FATALITY Chilly, diz lá ao teu pai o preço do bilhete mano Olha, não sabia que era Tuga Já não tenho time Já não paro um pouco Esse mundo está louco Mas ainda quero mais Agora estou a fazer com posso Que a vida de um boss não é 925 Dizem que chegava no top São feitos e esforços Cabe-me um grande Baby I've been on my grind O ODRA nem parece que tem idade para fumar Estou o... Onde é que tu está? Barbixa... Pobredade... Já for? Já não tenho time Já não paro um pouco Esse mundo está louco Mas ainda quero mais Agora estou a fazer com o boss, que a vida de um boss não é 9 to 5 Disse que eu chegava no top, são fex e esforço que eu vi no meu grind Baby, eu vi no meu grind Fiz o meu grifo, estou exclusivo, mesmo os rapazes, o resto está excluído Juro vim com mais peso, estou exclusivo, baby, quero ver, eu não giro com groupies Eu só quero usar isso, ela me diz que você quer me drippar na p*** E não querem que eu ponha uma hood e sou baseado para fazer no mundo Estou treinando e foi 7 no spot que eu dava, isso é 20 e foi 7 Até madrugadas, fazer isso forever, a vida foi mais atrás Provo, está muito bom, mano Está muito bom, puto Quero não, para agora? A vida de um boss não é 9 to 5 Disse que eu chegava no top, são fex e esforço que eu vi no meu grind Baby, eu vi no meu grind Já não tenho tempo Já não paro um pouco, esse mundo está louco, mas ainda quero mais Agora estou a fazer com o boss, que é vida de um boss não é 9 to 5 Disse que eu chegava no top, são fex e esforço que eu vi no meu grind Baby, eu vi no meu grind Mas só duas vezes, Rui, cada uma Bro, isto está muito fixe, mano, como é que o dread só tem meio dúzia de subs e nem 7 capas, bro? Claro que isto foi Está muito bom isto, bro Jesus